Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cozinha Sem Mistérios E no vídeo de hoje eu trago para você uma receita maravilhosa Que é um delicioso bolo de banana caramelada Ele é ideal, gente, para aquele cafezinho no final da tarde Acompanha bem qualquer lanche E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito Aproveita e se inscreva para acompanhar receitas novas toda semana Então vamos lá comigo fazer mais essa receita maravilhosa E vamos aos ingredientes 3 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar 200 ml de leite 4 colheres de sopa de margarina 1 colher de sopa de fermento 3 ovos 5 bananas d'água 100 ml de água 1 xícara de chá de açúcar Vamos começar fazendo o caramelo Você vai pegar aquela 1 xícara de chá de açúcar Vai botar em uma panela E vai levar ao fogo bem baixinho até que derreta o açúcar Quando chegar aqui nesse ponto Que ainda tem uns pedacinhos de açúcar Você vai acrescentar a água E vai esperar reduzir Até chegar a esse ponto Depois disso você vai passar a margarina em uma forma E vai botar o fundo e a lateral da sua forma Depois disso vai acrescentar a calda na forma E vai espalhar ela por todo o fundo da forma Bom gente A calda tem duas formas de fazer Essa maneira que eu estou fazendo É o jeito mais fácil para não correr o risco de queimar o açúcar Depois disso você vai botando as bananas no fundo da forma Eu estou dividindo a banana em 3 partes Mas se você quiser você pode dividir só em 2 partes Isso é a gosto Quando você acabar de botar toda a banana no fundo da sua forma Você vai reservar E vamos começar Depois eu começar a fazer A massa do nosso bolo Para a massa Você vai começar batendo a margarina na batedeira Depois de bater a margarina Você vai acrescentar o açúcar E vai continuar batendo Até que ele fique assim Como se fosse uma farinha Depois disso você vai acrescentar os ovos Aí você vai bater até que fique um creme bem clarinho Que dá aproximadamente uns 5 minutos Lembrando gente Que eu estou deixando todos os ingredientes na descrição do vídeo Quando o creme já estiver pronto É que você vai começar a acrescentar a farinha de trigo Aos poucos Vai acrescentando a farinha de trigo Com a ajuda do fuê você vai misturando a farinha de trigo E vai botando aos pouquinhos também o leite E você vai fazer isso até todo o leite e a farinha de trigo acabar Se você tem uma experiência maior com calda E não tem o risco de queimar Você pode fazer a sua calda colocando o açúcar direto na forma Eu fiz essa outra forma porque tem menos risco de queimar E isso é para quem não tem experiência Porque eu estou mostrando dessa forma Depois que você acrescentar toda a sua farinha de trigo E o leite É que você vai acrescentar o fermento O porquê que a gente vai acrescentando aos poucos a farinha de trigo Gente, para que não fique um bolo pesado Que fique uma massa leve e saborosa O fermento você não vai bater muito Você só vai misturar a sua massa Então você vai colocar o fermento e vai misturando aos poucos E é bem pouquinho, bem de leve mesmo E já está uma massa muito linda Depois disso você vai pegar essa massa e vai jogar em cima daquela calda com a banana Depois que você botar toda a sua massa em cima da calda com a banana Você vai levar ao forno pré-aquecido E vai deixar assar por 30 a 40 minutos E você faz aquele teste com palitinho Depois você vai passar uma faquinha na lateral Gente, para desenformar esse bolo O ideal é que ele esteja ainda quente Então você vai passar uma faquinha na lateral da forma E vai desenformar o seu bolo Aí ele fica isso, essa beleza de bolo Delicioso E tem um cheiro, gente, maravilhoso E agora é só aproveitar Aí na sua casa Bom gente, o nosso bolo já ficou pronto Espero que você tenha gostado da receita de hoje E se você gostou, aproveita e deixa o seu like Porque isso ajuda muito o nosso canal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Um beijo a todos e tchau Um beijo a todos e tchau Um beijo a todos e tchau Tchau, tchau.